o amor tu não tem medo de ser multada não por aí não tô com esse andando com esse Fusca por aí com esse capuzão maior do mundo aí tu não tem medo não tá falando disso é deixa de coisa que não é nem tão grande não é nada vai eu fica andando por aí que vai ser multada qualquer pedrinha visto então mutando por causa disso agora não tudo se você não emplaca ele tu quer que eu emplaca ele amor tu sim eu dou aquela eu dou aquela carimbada nele pois eu vou ser multada mesmo se depender de tu mesmo eu não trabalho em Detran não mas eu eu emplaco ele bem emplacadinho viu então bora agora não amor vamos agora chega não deixa para depois eu não gosto de receber não vamos não mas depois dá para esperar tu tem até 30 dias para tu emplacar ele 30 dias é isso é em 30 dias eu vou no outro lugar eu emplaco vou ficar esperando por isso que tu não sabe esperar pelas coisas eu vou ficar esperando só no lugar que eu posso ser multada por causa disso e outra coisa que nem nem grande essas coisas aí não também não